Só fazendo um comentário sobre o que o senhor acaba de dizer, que apesar de o Brasil poder lucrar em algumas situações das exportações de commodities, petróleo, mas no bolso do brasileiro está chegando só o lado ruim de tudo, que é a inflação da gasolina, a inflação do trigo, a inflação dos alimentos. E aí, como defender um caminho de estabilidade se, como o senhor citou, um dos componentes dessa nossa inflação toda é a instabilidade política? E especificamente perguntando sobre o último capítulo dessa instabilidade política, que é mais uma vez um episódio de guerra declarada entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor viu o episódio do indulto, do perdão ao parlamentar Daniel Silveira, condenado pelo STF a oito anos e nove meses? Então, vamos por partes, como o Jack, né? É muito complexa aí a sua intervenção, assim. Primeira coisa, eu vou tentar concluir a nossa conversa sobre inflação. Quer dizer, nós demos um passo importante do ponto de vista institucional no país e precisamos reconhecer isso com a legislação que instituiu o Banco Central Independente. Mas estamos dando um passo para trás, porque estamos largando nas costas do Banco Central, ou seja, focado na política monetária, no manejo da política monetária, a única responsabilidade de combate à inflação. Isso não dá certo, né? Nós precisamos cuidar do monetário e cuidar do fiscal, para não sobrecarregar a autoridade monetária. Então, assim, temos o que fazer. Eu vou voltar a dizer isso e não estamos fazendo. O governador, agora estão dizendo que as contas públicas até melhoraram, né? Sim, mas... Mas aí você tem que... Melhoraram e nós temos que mostrar a realidade como ela é. Nós tivemos superávit primário ano passado. Pois é. Fechamos o ano com superávit primário. Isso é uma notícia boa. Isso não veio para ficar. Mas nós temos que ver de onde veio esse dinheiro, né? Assim, quando você tem um crescimento de arrecadação vindo de efeito inflacionário... Do petróleo, né? É royalties, né? Quando você tem de condições de aumento de preço de petróleo, você precisa entender que esse dinheiro está entrando uma vez e pode não entrar a segunda, né? E aí você precisa olhar bem para não dar um passo em falso ali na frente. O senhor diz que o risco fiscal permanece no radar. O risco fiscal continua no radar e forte, evidentemente. Quer dizer, então, nós precisamos ter atenção para esse quadro. O nosso país não é um país pouco endividado. Gente, nós somos um país em desenvolvimento que temos um nível de endividamento que é muito alto. E nós temos que ter consciência disso e saber tratar dessas questões a tempo e a hora para não tomar bola nas costas, como já tomamos várias vezes. Então, assim, eu passei por aí e não vou voltar para a sua pergunta. Não sei se o senhor percebeu aqui desse lado eu pus para a política, do lado de lá eu pus para a economia e rodou para o mediador. Quer dizer, então, assim, você tem elementos econômicos que precisam ser cuidados na inflação, tem questões institucionais, né? O que eu acho, assim, eu tenho 65 anos de idade, completei agora, dia 21 de abril, né? Meu treinamento de vida, meu treinamento profissional, meu treinamento de vida, me leva a um olhar muito cauteloso em relação ao mundo que nós estamos vivendo. Eu não estou indo muito longe para fugir da sua pergunta, muito pelo contrário, que eu vou chegar no âmago da sua pergunta. O mundo mudou. Continua mudando velozmente. E nós, que temos algum papel de liderança, seja lateral como o meu hoje na sociedade civil, seja quem exerce mandato, quem tem liderança em instituições da sociedade civil importantes, precisamos ter humildade diante dessa realidade, né? Tem muita gente operando hoje com avaliação de conjuntura de antes de ontem, de uma realidade que era uma realidade muito distinta dessa que nós estamos vivendo. Quer dizer, quem de nós imaginava que um processo eleitoral dos Estados Unidos, uma democracia madura, terminasse com invasão do Capitólio? Com mortes, né? Quem imaginava uma coisa dessa magnitude? Quem imaginaria, sabe, ver um debate eleitoral na França, não sei quem teve tempo de assistir, com a direita propondo as coisas mais insustentáveis do ponto de vista administrativo e econômico. É isso que nós estamos vivendo. Sim, estou dando dois exemplos, podia dar dez exemplos aqui. Então, assim, tem uma realidade mudando. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que ter cuidado para saber o que é espuma e o que é fato. E eu acho que está confundindo espuma com fato. Por exemplo, nós estamos já num período eleitoral. De um processo eleitoral, o que eu digo? Começou precocemente. Essa campanha eleitoral, eu não sei nem dizer quando é que ela começou. Ah, já começou, pelo menos desde o ano passado. Ninguém tem a data do início dessa disputa eleitoral. Quer dizer, você vê o incumbente, pela primeira vez eu vejo o incumbente puxar o debate eleitoral, ele próprio, o incumbente normalmente segura. Eu vi quando que o Macron lançou a candidatura, faltavam 37 dias, 38 dias para a eleição na França, porque é isso que o incumbente fala. Mas aqui nós estamos em campanha. Nós estamos numa campanha precipitada e aí precisa ter essa capacidade, essa capacidade barra humildade, de ver que nós temos que aprender muito essa realidade que nós estamos vivendo, que é a mistura do virtual com o real, sabe? E dos interesses que estão por trás disso. Porque senão a gente faz um movimento que em tese é para defender as instituições, que na verdade enfraquece as instituições. Então, assim, eu estou falando aqui, sabe, não querendo ensinar nada a ninguém, porque eu estou querendo aprender, sinceramente. Estou lendo muito para tentar aprender. Quer dizer, eu acho que... Como é que defende as instituições da democracia? Eu sou democrata, democracia para mim é valor. Eu aprendi isso cedo na vida. Como é que defende as instituições? Só tem um jeito, reconectar um pouco mais as instituições da democracia com a vida da sociedade. E precisa sentir esse ambiente que nós estamos vivendo. Então, assim, falei isso para te dizer o seguinte, assim, um dos elementos que leva o país hoje a perder investimento privado do mundo, alocação de recursos abundantes que tem no mundo hoje, que cria dificuldade para a nossa ambiência econômica interna, sabe? É justamente a questão institucional. Mas cuidar disso não é uma linha reta e não é um método que a gente usava há 30, 40 anos atrás. Nós vamos ter que aprender e todos nós vamos ter que aprender, as instituições vão ter que aprender a fazer isso, porque, se não, mexe uma pedra que parece que é para defender as instituições e assim por diante. E, na verdade, no geral, o cúmpito geral enfraquece ainda mais a relação das instituições públicas, das instituições da democracia com o conjunto da sociedade. De tudo isso que o senhor está dizendo, eu estou entendendo que o senhor enxerga erros dos dois lados? Claro. Do Supremo e do Presidente, especificamente nesse caso e nesses capítulos todos de Cabo de Guerra, que a gente assiste um atrás do outro. E, na verdade, questões são sendo tratadas para fazer campanha eleitoral, para mobilizar grupos de apoio e assim por diante. Se esse olhar, e aí eu estou dizendo de todos nós, se esse olhar não entender a dinâmica dessa realidade, que é muito diferente da realidade de quando eu disputei a primeira eleição, em 1982, para deputado estadual, o saudoso Gerson Camata disputou para governador e eu fui candidato a deputado. São realidades distintas, que já mudaram e, eu digo, estão mudando velozmente. Fruto de quê? Fruto do conhecimento humano, fruto das novas tecnologias, fruto dessa sociedade conectada que nós estamos vivendo. Quer dizer, é outro mundo e, assim, o que é que eu sinto? Que, muitas vezes, a boa intenção mexe pedras na direção errada. Então, então...